Quanto a Delube Soares, destaco que responde ele pelo delito de corrupção ativa, artigo 333, por nove vezes, sendo três vezes em relação ao Partido Progressista, duas vezes em relação ao Partido Liberal, três vezes em relação ao PTB e uma vez em relação ao PMDB. Destaco que em relação ao delito de corrupção ativa, imputado ou denunciado por nove vezes, a materialidade está igualmente embasada nas declarações de integrantes da cúpula dos partidos em questão. É importante destacar que mesmo tendo afirmado em seu depoimento, Pedro Correia, afirmado em seu depoimento em juízo, que nunca conversou com José de Seu, Delube Soares, José Genuíno e Silvio Pereira, sobre o repasse de dinheiro do PT para o PP, o depoimento em juízo de José Janene, integrante da Executiva Nacional do PT, confirma a existência de um apoio financeiro do PT ao PP para custear despesas do Partido como advogado. Não obstante pequenas contradições presentes nesses depoimentos, é importante destacar que todos eles convergem entre si para um suposto apoio financeiro do PT para o PP. Veja-se que as provas orais corrigidas nos autos reúnem os vetores necessários ao reconhecimento à consumação do crime de corrupção ativa. E, nesse contexto, considerando o papel maior desempenhado pelo denunciado, que era o de transmitir a Marcos Valério os valores a serem repassados e os nomes dos respectivos beneficiários, a demonstrar claro e evidente concurso para a prática dos delitos de corrupção ativa. No mais, é importante consignar que as provas, a meu sentir, não apresentam a fragilidade capaz de inserir dúvida sobre a participação deste réu na prática dos delitos em questão. Ao contrário, a meu sentir é igualmente firme e seguro em demonstrar sua relevância, sendo ele o elo de ligação entre o digitado núcleo político e o núcleo operacional. E analiso que não soa crível que não tivesse ele plena ciência da ilicitude das operações engendradas por meio de Marcos Valério e pelas empresas a ele vinculadas, cujos repasses não foram devidamente contabilizados por qualquer dos partidos. A prova produzida no curso da instrução processual é forte e segura em demonstrar a efetiva participação de Delubio Soares no crime de corrupção ativa em relação aos integrantes das citadas agremiações partidárias, razão pela qual julgo procedente à ação penal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 333, capte do Código Penal.